Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos e hoje eu vou mostrar minhas compras dessa semana. Eu paguei um pouquinho mais alto o valor, que deu 231,94 euros, porque eu comprei esse ferro e também a punha de pressão que eu estava precisando, que eu não tinha. Então, eu vou mostrar para vocês aqui cada item e o valor que eu paguei. Olha, aqui está a nota, aqui ó, total a pagar 231,94. A Ana Clara vai me ajudar aqui a mostrar primeiro a panela de pressão, abre ali Clarinha, para mostrar para vocês como é linda. Essa panela, gente, eu estava procurando no Pingo Doce já há bastante tempo, uma oferta, porque ela estava no valor anterior, de 65 euros. E hoje ela estava em oferta por 30, está aqui o valor da nota, ela estava por 33 em oferta. Então, eu não, quando eu vi, eu disse, vou levar ela hoje. Olha como ela é linda. Abre, Ana Clara, ela. Essa panela, gente, aperta nesse botão, aperta aí, Ana Clara. Quando aperta, ela destrava, porque ela tem uma trava aqui embaixo, e aí aperta nesse botão cinza, e aí ela destrava, então, vira para lá, então, abre. Abre aí, Clarinha. Ela é bastante funda, ó. Vem aqui dentro o manual de instruções como usar, né? E ela é 6 quilos. Então, ela estava por 33 euros. Era de 65,99 centavos. Então, hoje, eu aproveitei. Só tinha ela mesmo lá, quando eu cheguei para comprar, eu peguei e coloquei logo no carrinho. Agora, eu vou mostrar para vocês o ferro do ferro. Vamos, abre ali em cima, Clarinha. Bota em cima da caixa, assim. Esse ferro, hoje em dia, ele também estava em oferta, por isso que eu comprei, né? Que eu estava precisando de um ferro. E ele estava em oferta por 13,99 euros. O valor dele antes era 20. Deixa eu olhar aqui para vocês na nota, né? Que o Clarinha está vindo aí. O valor dele normal era 22,90 euros. E hoje, ele estava em oferta por 13,99 euros. Então, eu, né? Tinha que comprar mesmo até então para passar ferro. Vira a clareira, ele é um tom cinza. Olha só, aqui embaixo. Tem esse detalhe aqui em cima, preto. Ó. E aqui embaixo é cinza. Né? Então, eu... Valeu a pena para mim, né? Porque tudo que eu estava precisando era de um ferro, que eu teve para urgência, até para passar ferro na roupa do bebê. E também a pena de pressão, né? Que tem que ter dentro de uma casa. Agora, eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei. Eu vou falar os valores, tá, gente? É... Vou começar por aqui. Esse pacote aqui, gente, de gilete. Ele vem com 10 unidades. Está vindo com mais 4. Está vindo em oferta. O valor dele normal era 5,99 euros. E hoje, eu comprei por 2 euros em oferta. Então, eu economizei 3 euros na compra desse pacote aqui. É... Esse outro aqui, gente, é esse pegão. É tipo bombril, que é para lavar panela. É... Eu comprei baratinho, por 48 cêntimos. Isso aqui é umas... Deixa eu virar aqui. É pudim de caramelo, que é feito caseiro, né? Eu comprei duas caixinhas. Cada uma custou 38 cêntimos. Esse suco aqui... Da marca da Pingo Doce. Estava por 74. Esse suco aqui. Estava o preço dele normal. Já esse aqui, que é maior. Ele estava em oferta por 79 cêntimos. Ele era de 1 euro. Esse suco aqui, gente, da marca Pingo Doce, né? Que é a marca do supermercado. Eu paguei 1 euro e 9 cêntimos. Comprei 4 pacotes desses daqui, que é meio quilo de feijão preto. Cada um custou 98 cêntimos. Então, são 4. E o arroz, esse arroz hoje, ele estava em oferta. É da marca Pingo Doce, também. Ele estava por 74 cêntimos a unidade. E o valor dele normal é 89. Então, eu comprei... Eu comprei 11 pacotes dele, né? Porque estava uma oferta muito boa. Então, eu comprei 11 pacotes. Nesse cuica aqui, gente, enorme. Olha o tamanho. É 625 gramas. Eu já comprei uma vez. A Sofia gosta muito de tomar com leite pela manhã e à tarde pra lanchar. Esse Nesquico, gente, o preço dele normal é 4,09 euros. E hoje, eu comprei ele em oferta por 2,10 euros. Então, compensou muito. Porque vem, ó, bastante. Comprei esse pacote aqui de bolacha. Não estava em oferta. Estava em oferta. Estava em oferta o preço normal. Eu paguei 1,59 euros. E esse Nescafé aqui, gente, eu comprei ele em oferta por 3,25 euros. Ele é grande, ó, ele dá pra vir 100 xícaras, né? De café. E o preço dele normal é 6,49 euros. E hoje, eu paguei apenas 3,25 euros, né? Então, deu uma economia boa. Comprei uma manhãzada pequena, porque aqui em casa tem bastante ainda. Comprei só pra repor, né? Pra não, quando acabar as outras, ter. Ela estava em oferta por 99 cêntimos. E o preço dela é 1,99 euros. Esse ketchup aqui, gente, eu não comprei em oferta, né? Não tinha do Pingo Doce que eu queria comprar, que era mais barato. Era 1 euro. Eu paguei 1,99 euros nesse ketchup aqui. Ele é do grande. Comprei esse extrato de tomate da marca Pingo Doce. E eu paguei 0,48 cêntimo. O de alho, gente, estava em oferta também. Eu paguei apenas 99 cêntimos. Ele é de 1 euro e 49 cêntimos. E eu paguei 0,99 cêntimos. Esse macarrão aqui da marca Pingo Doce, eu comprei ele cada... Eu comprei dois. Cada unidade saiu no valor de 0,49 cêntimos. Comprei esse colorau aqui no valor de 1 euro e 0,19 cêntimos. Comprei dois pacotes de farinha de mandioca da branca. Eu paguei em cada pacote 1 euro e 99, não estava em oferta. Aqui, gente, eu comprei esse aqui. Porque me deu vontade, realmente. Eu não costumo comprar, mas eu comprei só pra provar. Que é, né... Eu sinto muita falta de miojo de vez em quando. E eu comprei pra provar. E eu paguei hoje nesse aqui. O preço dele, normal, é 2,09 cêntimos. E hoje eu paguei 0,64 cêntimos. Então, como estava por esse valor, eu comprei só um, só pra provar mesmo. Gente, eu comprei essa salsinha aqui enlatada. Porque é o meu filho que gosta de fazer com pão. Tipo, é... Passaporte, de vez em quando ele gosta de fazer. Então, eu comprei. Ela estava em oferta. Estava por 0,84 cêntimos. Comprei também esse tempero aqui com o minho. Mas não estava em oferta no valor normal. Eu paguei 0,64 cêntimos. Comprei esses dois óleos. Esses dois óleos estavam em oferta. Estava por 0,84 cêntimos. Eu comprei só dois, porque eu já tinha aí. Comprei também esse azeite, gente. Que estava em oferta. Ele é de 6,48 euros. E ele estava em oferta por 2,49 euros. Eu já tenho um fechado. Então, eu comprei só um. Comprei... Esse sal foi 20 cêntimos. Quilo de sal. 20 cêntimos, gente. Quilo de sal. Essa cebola aqui, ela é 1 quilo. Eu paguei 0,80 cêntimos em oferta. Esse pote de creme de avelã. Não estava em oferta, mas é muito boa, gente. Eu comprei no valor de 1,99 euro. Mas ele é 750 gramas. E é muito boa. Os meninos amam. É igualzinha àquela outra. Esqueci o nome. Eu esqueci, gente, o nome. Essa manteiga também estava em oferta. Eu comprei ela no valor de 1 euro. 2 euros e 35 cêntimos. Ela é de 5,48 euros. Então, está uma oferta muito boa. Comprei essa batata de 3 quilos. Comprei por 2,09 euros. Comprei esse cookie por 99 cento em oferta. Aqui é salsicha para churrasco. Eu paguei 1,35 euro. Estava em oferta. Esse aqui é para me refogar feijão. Eu comprei... Comprei esse queijo. Aqui eu paguei 2,32 euros. Comprei essa goma aqui que estava em oferta. Aqui, gente, foi Sofia que já abriu. Já comeu. Mas eu comprei o completo. Ó, fechadinho. Essa aqui é da Sofia. Isso aqui é para os meninos. Iogurte. É completamente... Para esses dois atum. Isso é um só com leite líquido que é para a Sofia da Dove. Estava em oferta também. E até a gente ir para prato. Aí aqui é beterraba. Aqui é laranja. Aqui é pêssego. Aqui são coentro. Eu comprei essa parte de dentro aqui para a Sofia. Aqui é escova de dente. Comprei uma para o meu esposo para trocar. Eu comprei aqui esse lenço da Dodote. É muito bom, gente. A Sofia, sempre que posso, eu compro. Aqui é pegador para roupa. Comprei aqui... Isso aqui é algodão. Comprei esse creme para rosto da Nivea, gente. Eu paguei 1,99 euro. Comprei também isso aqui da Nivea. Aqui é lixívia. Que é água sanitária. Comprei 2 litros. Aí comprei esse outro aqui que é para o banheiro. Também. Comprei essa banda aqui de melancia. Eu paguei 2,16 euros. Esse pacotão de fralda aqui, gente. Da Dodote. Tamanho 4. Minha oferta. Por 9,99 euros. Ela vem com 88 fraldas. Olha só. E eu comprei porque o valor dela é normal. É 19,99 euros. Então, hoje estava em uma oferta que eu comprei. Que a Sofia estava precisando. Aqui eu comprei uma cetona. Deixa eu virar para cá. Aqui, ó. A cetona. Comprei o sabonete líquido para colocar no banheiro para lavar as mãos. Comprei o amaciante, gente. Sou apaixonada por esse amaciante da Confort. Que o meu acabou. E comprei sabão para lavar roupa do meu bebê. Que essa semana eu vou lavar. Olha só. É o que a Sofia usa. Que é da Skip. É muito bom, gente. Esse sabão. E ele é muito cheiroso. Limpa bem. A Sofia, desde que eu cheguei, que eu compro desse para ela. Tentei usar de outros e ela teve alergia. Esse não. Ele é dermatologicamente atestado. Então, eu comprei para lavar roupa do bebê. Aqui eu comprei três pacotes de pão de forma. E comprei esse outro aqui, que é para a Sofia. Que é pão de leite. Comprei duas caixas de ovos. Cada uma com doze ovos. E agora eu vou mostrar para vocês as carnes. E aqui, gente, é as carnes. Aqui eu comprei carne, peixe, frango. Eu vou mostrar para vocês. Porque se eu colocasse aqui em cima, ia acabar melando aqui esses alimentos. A Ana Clara vai tirar aqui. Eu vou mostrar aqui logo isso daqui. Então, isso aqui. Eu paguei... É costela. Eu paguei 3,90 euros. É carne de boi. É bisteca de boi, na realidade, né? Olha como está gordinha. Aqui eu paguei... Foi frango. Foram dois frangos. Os dois, gente, deu... Ah, não. Isso aqui são pernas. É sobre coxas de frango. Eu paguei 3,25 cêntimos em 2 quilos. Olha só. Gente, eu comprei dourada. Porque se eu tirar da embalagem, vai melar aqui, né? E sabe como é horrível tirar o cheiro do peixe, né? Aqui, gente, eu comprei cavalinha. Aqui se chama cavala. Mas aí no Brasil... Ó, o nome é cavala. Eu paguei 3,04 euros. Eu pedi 1 quilo. E comprei também dourada. Olha aqui. Eu vou limpar, separar, pra congelar. Aqui eu comprei uma pá com osso de porco. Paguei 6,16 euros. Esse pedaço aqui completo. Aqui eu paguei... Não, foi 7,27 cêntimos. Isso aqui, gente, é carne de porco também. Olha só. E aqui é peru. Eu limpecei esse, que é o peru. Ah, não. Isso aqui, gente, é frango normal. Foram 2 frangos cortados. E eu paguei 4,26 euros em 2 frangos. Já tá todo cortado aqui, ó. É pra guisar. Então, eu vou limpar todinho. Pra depois separar e guardar. E por último, foi... Uma perna de peru grande. Só que eu não vou assar no forno. Eu pedi pra cortar. Pra poder fazer na panela de pressão. Então, aqui é uma coxa de peru. E eu paguei. Deu 4,89 euros. Então, essas foram as carnes que eu comprei. E o restante, né? As compras complementar da semana. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nessa semana eu paguei um pouquinho mais do que é habitual que eu faço. Porém, foi por causa da panela de pressão e o ferro que eu realmente precisava comprar. Então, por esse motivo, deu um pouquinho mais alto essa semana. Eu tô esquecendo de mostrar pra vocês. Também comprei uma vassoura. Aquela dali, ó, gente. É nova. Eu comprei hoje também. Eu paguei 2,99 euros. E não deu pra mim mostrar o restante das coisas. Mostrando o valor de cada item. Porque a Sofia tá aqui. Deixa que ela bata essa porta aqui. E grita. Pega as coisas. Tira do lugar. Então, atrapalhou muito finalizar aqui esse vídeo. Então, eu preferi mostrar logo as coisas. Pra adiantar. Então, ó. Escutaram o barulho? Isso é ela aqui, ó. Então, não tinha como eu continuar gravando. Então, pra agilizar. Né? Acabei mostrando o restante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com os amigos. Deixa aí o seu like. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho. Pra não perder nenhuma notificação em todos os vídeos que irei postar. Beijos. E até o próximo vídeo.